O Araguaia Notícia tem agora o prazer de conversar com o prefeito da cidade de Novo São Joaquim. O jovem Leonardo Zampa, da família Farias, está de volta à prefeitura. Leonardo fez um bom trabalho no passado, tanto é que ele foi referendado nas urnas e voltou para o município. Leonardo, primeiro cumprimentá-lo e desejar sucesso na sua administração lá em Novo São Joaquim. Quais são os desafios que o senhor tem neste mandato que o senhor está assumindo agora em plena pandemia? Com certeza, é um desafio muito grande, totalmente diferente, né? Principalmente na área da educação, da saúde, em plena pandemia aí, estamos enfrentando a nível mundial aqui. Então, assim, é um desafio muito grande para todos os gestores públicos aí, com certeza. Agora, Leonardo, o que eu vejo que para Novo São Joaquim foi um destaque muito importante, esse asfalto que o governador Mauro Mendes fez agora, interligando Novo São Joaquim ao asfalto que vinha de Nova Chavantina, hoje quem vai de Barra do Gaças, se quiser, vai via asfalto até a cidade de Novo São Joaquim? Sim, hoje, a Novo São Joaquim, temos a ligação asfalto, como eu já falava, de Nova Chavantina a Novo São Joaquim. Então, hoje, temos a ligação asfalto e estamos trabalhando junto ao Estado para pavimentar de Novo São Joaquim a BR-070 também, que pega o município de Novo São Joaquim, Barra do Gaças e General Carneiro. Ah, e aquele trajeto que passa pelo famoso chapéu de tele que o pessoal fala, que lá na área dos indígenas que vira, não é isso? Sim, esse trajeto aí, que sai do chapéu de palha, próximo ao paredão aí. Então, a gente já está trabalhando junto ao Estado aí, já para fazer o projeto, para o governo do Estado que se prometeu conosco e está fazendo essa obra, ligando a BR-070 também em Novo São Joaquim. São quantos quilômetros? E você acha que é uma obra que é demorada pelo fato de ser dispendiosa de recursos hoje? É 105 quilômetros de estrada de chão aí, esse trecho aí. O governo se propôs a fazer a obra, eu vejo se pegarmos uma empresa boa, uma empresa que tivemos a sorte do Estado listar com a empresa que possa vir fazer rápido, com certeza uma obra aí para os próximos dois anos aí. Ou seja, e é uma área também que tem muitas fazendas, é uma área agricultável, uma área que realmente tem muito a oferecer tanto a Novo São Joaquim e parte Barra do Gás também, né? Sim, com certeza. Tem vários produtores já plantando nessa área já, outros produtores procurando área para arrendar, para plantar nessas áreas aí. Então, facilitaria com certeza a vida desses produtores a vir plantar nessa região. Agora há pouco eu falei com o Marcelo Aquino, o assunto que surgiu é que talvez o senhor, ou mais o prefeito Marcelo Aquino, que foram eleitos pelo PL, podem estar indo para o MDB e são nomes lembrados para ser candidato a deputado estadual. Tem algum fundo de verdade nisso? O senhor chegou a ser convidado por algum partido? Sim, eu fico convidado para ir para o partido, para o MDB, né? Estamos em conversa com o MDB aí, nesse convite do MDB aí. Mas o senhor tem pretensão em disputar deputado estadual ou isso ainda é um assunto a ser discutido no futuro? Não, é um assunto a ser discutido no futuro, não tem essa intenção hoje, pode ser discutido, mas no futuro. Leonardo, obrigado, boa sorte, que o senhor faça um grande trabalho, conte com o site Araguaia Notícia. Nós queremos divulgar o Novo São Joaquim, mostrar as coisas boas, porque pouca gente sabe. Mas o Novo São Joaquim tem uma das áreas mais ricas em produção, que é o Itaquerê, na nossa região. Tem muitas fazendas riquíssimas que ajudam a crescer a nossa região do Araguaia? Com certeza, temos lá mais de 80 mil hectares de lavoura, de agricultura nessa região do Itaquerê. E a lavoura vem expandindo no município, em outras áreas aí, sendo plantada também. Tá certo, meu amigo grande Leonardo Zampa, filho da nossa amiga Lindo Omar, fazendo um grande trabalho na cidade de Novo São Joaquim. Que Deus abençoe, que faça um bom trabalho. É um prefeito que mostrou serviço e por estar voltando à prefeitura de Novo São Joaquim. Que Deus abençoe.